Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando React. Vamos viajar o Monark. Ah, não concordo. Galera, lembrando, playlist mais contúrgios pra vocês poderem maratonar. Seja membro do Carfezinho com apenas 2,99. Fiquem até o final pra vocês receberem a palavra secreta. E aí, vamos ver o que tá saindo da boca do Sr. Monark. O que será que fala dessa vez? Vambora. Eu, sinceramente, não tenho nada contra as pessoas que se identificam. E bestialismo, você tem alguma coisa contra o bestialismo, tem aumentado 10 vezes mais que o homossexualismo. Tipo, sexo com animal? Inclusive na Espanha, agora virou listo. Rolpidia, né? Rolpidia, não sei, né? Olha, eu acho que, tipo, eu acho nojento pra caralho e... Mas, sinceramente, eu não acho que o Estado devia prender essa pessoa. Também acho que no Estado não devia prender. Sexo com bode, tá ligado? Eu acho que o Estado não devia se meter em absolutamente nada. Não existe crime sem vítimas. Não existe crime sem vítima. É ilegítimo o Estado se meter em qualquer relação que ninguém tá sendo prejudicado. No caso, eles vão argumentar com o animal no vídeo. Eu, genuinamente, tenho pena de cada neurônio que tem dentro da cabeça do Onarque. Mais pena do que a Vanessa Bastion aplicando o strike no Fae por ter passado um frame do vídeo do Digo, onde o Digo passa a minha thumb do vídeo que eu fiz dela. E ela também aplicou o strike no Hollywood. Que mulher levada. Danadinha. Nem parece que o cara que me persegue tá ajudando ela. Mas o dele vai chegar também. Logo, logo. Eu gosto do jeito que ele é burro até na hora de digitar. Uma hora ele fala que a mina é amiga dele. E depois fala que é namorada. Digno de alguém com intelecto como o dele. E se esse cara namorar com alguém além da própria mão direita, aí sim eu ficaria surpreso. E como eu sou um cavalheiro e a Vanessa parece que tá se esforçando pra abafar o caso do vídeo que eu fiz dela, a parte 1, 2 e 3 do Exposed da Vanessa Bastion tá aí nos cards. E claro, sintam-se livres pra denunciar qualquer perfil no Instagram que esteja vendendo alguma coisa errada. Principalmente os Bastion 18889. Que não, ironicamente, no passado vendia uma entrada pra você entrar no grupo aonde rolava a venda de conteúdo de isofilia. E no presente... Bom, por enquanto eu não vou afirmar nada. Não até eu soltar a parte 4. Indo pro tema do vídeo de hoje... Alguém avisa que isso é um estudo mental? E Deus, tenha piedade da humanidade. Se bem que no caso dele, não tem muita coisa que pode ser feita. O Monark literalmente não tem mais nada a perder. Mas dessa vez ele se meteu numa discussão aonde envolvia isofilia. Pelo menos pra mim. Eu sinto que o Monark se agarrou tão forte na ideia da liberdade máxima de expressão que tá saindo defendendo tudo e qualquer coisa. Se eu fosse os caras do Proerd, eu colocaria o Leão jantando o corpo já sem vida do Monark e no novo das camisetas. É como se o superpoder dele também fosse a sua maior fraqueza. Que no caso é o melhor argumento que ele tem. Já que a ideia central é defender a liberdade máxima de expressão. Só que a partir disso, outras coisas podem ser criadas que colocam em xeque a própria ideia inicial. Quase como um paradoxo, mas já vocês vão entender. Tá viralizando um corte no podcast dele, cujo quase novo e convidado é o Renato Três Oitão. E bom, eu vou tentar ao máximo não criar um estereótipo desse cara dentro da minha cabeça. Tomara que ele não comece o discurso com algo que envolva a Bíblia e Deus. Quando Jesus foi questionado quem era ele, ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai se não através de mim. E quem é o diabo? O David Jones. O Naldo, jovem rico e as propagandas que ele faz. Por que eu não me sinto surpreso com o cara já começar assim? Adianta eu querer mudar... Se eu me revolto contra a realidade das coisas, eu tô me revoltando contra Deus, não é isso? Eu tenho que aceitar a realidade das coisas, não é isso? E me comportar... Minha nossa. Ele quer levar só a galera cancelável ou cancelada. Ele também tá esperando o quê? Vamos ser burra de gol. Cara, o problema é Deus não é nem o que o monarque fala, é o que eu falo depois, daí fala de burro e o monarque. O que eu falo é se voltar contra a vontade ou a realidade dele? Afinal, vírus e bactérias também são criações de Deus. E mesmo que alguém tire um versículo da Bíblia pra interpretar o contrário, o que de fato seria se voltar contra a realidade das coisas? Apenas, aliantando aqui, a minha dúvida realmente é real. Apesar de eu não gostar muito de algumas coisas, pra que eu possa viver em sociedade com meus semelhantes, eu tenho que seguir as regras. Caso contrário, todos viveríamos no meio de uma selva. O lugar perfeito pra mostrar que moral, princípio e ética simplesmente não existe. Principalmente religião. Por isso que Deus o filia é errado. Eu gostaria de ser uma mulher. Eu gostaria de... Não é isso? Eu vou ser uma mulher porque eu gostaria de ser uma mulher. Se cortar fora o meu pensão, eu vou ser uma mulher? Eu vou ser um nuco. Eu vou ser uma mulher, eu vou parir? Eu vou ser uma mulher? Ah, mas aí no caso dele... É isso? Não, não. Você acha que é uma coincidência a imagem do Beuzebú, lá do Baphomet, ser um travesti? Há mais de mil anos atrás, já era teta e pênis, não? Não, teta e pênis ou não tem? Porque ele quer tudo. Ele quer o que não pode, não é isso? Entendi, entendi. Você acha que é uma coincidência isso ele ter um travesti? Se é coincidência ou não, eu não faço ideia. Eu só acho engraçado o cara conseguir fumar com uma máscara na cara. Mas esse cara colocou uma coisa interessante na mesa. Se eu corto meu pau fora, de fato, isso não me transforma numa mulher. Me transforma em um nuco. Mas ele também tá errado em tentar diminuir todo o procedimento de transição de gênero num simples corte de genital. Sendo que é um processo que envolve muita, mas muitas outras coisas. E um processo psicológico complexo. Se eu for mais frio aqui nessas falas que ele tem, eu posso sentir até um tom pejorativo. Ainda mais quando ele usa o motivo da estátua de Beuzebú ser um travesti. Olha, vou te falar. Deu até problema... Deu até problema... Algo com alguém querendo utilizar a Bíblia pra tentar alimentar alguma coisa. É queda na internet. Eu já disse aqui no canal que eu não sou religioso. Eu reconheço os valores de quem acredita num deus cristão no mesmo nível de quem acredita num deus egípcio. Mas a gente sabe muito bem qual que é a religião que tem o prazer em sempre demonizar tudo que é diferente dela. Mas calma, esse cara ainda vai falar muita porcaria. Ah, sei lá. Sei lá se é coincidência ou não. E ainda tem elementos de animal no meio, não é isso? Religiões que mostram imagens sacras com traços animalescos é muito mais comum do que esse cara imagina. Os egípcios faziam isso, os maias faziam isso, os hindus, os chineses, os portugueses com alguns jocais e algumas religiões africanas. Se você pega cada religião pra estudar a fundo, você vai perceber que quanto mais antigo, mais comum essa prática era. E claro, além de tudo isso, tem um baita toque de preconceito. Aí é complicado, né? A religião só é um caminho pra pé de algo. E meu amigo, se isso não for o expoente máximo de preconceito, eu simplesmente não sei o que é. Só faltou ele soltar uma frase da Inquisição. Sim, sim. Mas eu, sinceramente, não tenho nada contra as pessoas que se identificam... E bestialismo. Você tem alguma coisa contra o bestialismo? Tem aumentado dez vezes mais que o homossexualismo. Tipo, sexo com animal? Inclusive na Espanha, agora virou lícito. Olha, é crime. Olha, eu acho que, tipo, eu acho nojento pra caralho e... Mas, sinceramente, eu não acho que o Estado devia prender essa pessoa. Também não acho que o Estado devia prender. Sexo com bode, tá ligado? Eu acho que o Estado não devia se meter em absolutamente nada. Não existe crime sem vítimas. Não existe crime sem vítimas. Não existe crime sem vítimas. É ilegítimo o Estado se meter em qualquer relação que ninguém está sendo prejudicado. O caso de você ter uma relação... Meu Deus, o animal não tem nem como defender. Eles estão competindo pra ver quem fala mais asneira em menos tempo. Não é possível que três homens sentaram numa mesa e falaram uma bosta dessa. Vamos por partes. O que ele disse ali é realmente real. Sexo com animais tem se tornado uma prática comum na Espanha. 140 euros por hora. Mas a forma com que ele fala sobre o bestialismo ter aumentado dez vezes mais do que o homossexualismo tem um tom de nojo. E eu nem vou entrar no mérito de perguntar de onde que ele tirou esses dados. E depois o monarque complementa que o Estado não deveria prender essa pessoa. A pessoa que estupra um cachorro, um gato, uma galinha. O que deveria acontecer com essa pessoa? Eu deveria tratar com naturalidade? Esperá-la ser convidada pro monarque talks? Da última vez que alguém teve relação com um símio, dizem por aí que espalhou uma doença que matou uma boa parte da humanidade. E qual seria a punição correta pra alguém que sente prazer em ter relações com animais? E o complicado é que depois disso, eles falam que o Estado não deveria prender as pessoas que fazem isso, porque não existe crime sem vítima. E mesmo que esse cara tenha vindo de algum lugar onde isso é prática comum no dia a dia, eu desafio qualquer pessoa a tentar argumentar nesse vídeo de que um animal não seria uma vítima nesse caso. Com certeza, esse cara não correu mais do que o tio dele, na hora de perder a virgindade. Mas eu tenho uma dica, que o Renato Três Oitão renasça como um louva a Deus na próxima encarnação. Isso é uma afirmação antibíblica. Animal também não é coisa, é um ser vivo. É uma coisa. Não, é um ser vivo, mas é uma coisa, é uma propriedade sua, pô. Olha só, se bem que o avô do meu avô deve ter ouvido algo mais ou menos assim, de que outra pessoa poderia fazer tudo o que quisesse com ele, já que ele era propriedade de alguém, enquanto ele saía de um continente pro outro, enquanto ele plantava café e colhia o algodão. Eusofilia é crime. Pega sua bíblia, rasga página por página e enfia na bunda. Tem muitos pastores por aí afora e líderes religiosos que são empenhados a ajudar alguém trazendo a palavra de uma forma positiva. Agora imagina essa galera que dedica a vida a ajudar alguém, se deparando com outra pessoa que tá usando a bíblia de base pra argumentar que é antibíblico você impedir que alguém transe com uma ovelha. Legalmente é. Uma planta também é um ser vivo, ele é uma coisa, uma planta é um ser vivo ou não? É, você pode entender a bíblia da pior maneira também. Uma coisa ou não é? Eu amo gato, por exemplo, é por causa da nossa legalidade, com certeza. Eu amo gato, mas eu acho que o gato é uma coisa. É. Eu não posso tratar o gato como uma pessoa mais ou menos. As políticas animalistas, cachorristas, elas são todas satânicas. Eu me lembro bem de um programa de TV. Dizia que cartinha de Yu-Gi-Oh! era satânica, que Dragon Ball era do diabo, que Naruto era do demônio. Só que as leis de proteção aos animais é a primeira vez. Talvez ele viva no mundo do Mr. Pickles. Eu fico imaginando esse cara num date, conversando com outra mulher, expondo esses pensamentos. Primeiro, transar com um animal não é crime. E depois a gente parte pro satanismo. Eu acho que a gente tá evoluindo do zero pro quase nada. A bíblia diz claramente que os animais, nós deveríamos reinar soberano sobre eles. Que nós deveríamos dominar toda a terra, não outras pessoas, mas a terra e os animais. Quando o decaimento do Éden, porque o homem ouviu a mulher, o homem achou que a mulher era igual ao homem, não é isso? Ok, agora a culpa é da mulher, de todos termos saído do Éden. Esse com certeza torceu pros eus, no Shumatsu no Valkyrie. E de novo, ele pegando a bíblia pra tentar justificar algum ponto. Os senhores de fazenda faziam a mesma coisa. Pegavam muitas coisas do Antigo Testamento pra justificar pros escravos que era a vontade de Deus que eles servissem seus senhores. E com o passar do tempo, isso foi mudando. Ficando mais claro, quão grotesco isso é. O Renato 3-8ão tá com a cabeça no século passado. E isso que ele falou foi ao vivo, na frente de uma câmera. Imagina esse cara no trabalho, dentro de casa, perto de alguém que tá com a formação da educação em andamento. Se eu tivesse um filho ou uma filha pequena, eu deixaria com o Mario Games, mas eu não deixaria com esse cara. Eu fui atrás pra saber quem era esse cara e ver as coisas que ele fala. E meu amigo, o Instagram dele é um poço de conteúdo. Cada dia que passa, vai aparecendo mais gente falando mais absurdos que são até difíceis de acreditar. A verdade é que a internet me assusta. Me assusta também. Mike Tyson, eu não tô falando nem do Brasil, tô falando de outro país e outra época. Mike Tyson beijou na boca da mulher, subiu pro quarto do hotel, ela deu pro cara, dois dias depois ela disse que foi estuprada, depois de um dia seguinte ela desfilou, não é isso? E o cara passou seis anos na cadeia, bicho. O quê? Quanto mais famoso o cara é, mais difícil é essa. O que que Mike Tyson fez? Qual a religião de Mike Tyson? Muçulman. Pronto, acabou o problema. Sério? Eu por alguns segundos esqueci que eu tava fazendo um react. Assim, eu acredito na liberdade de expressão, mas eu acredito também em lei. Sei que a gente tem lei demais, sei que o que a gente precisa é aplicar essa lei. Então, ter lei demais não significa ruim, significa que a gente precisa de uma gestão maior pra poder administrar essas leis e fazer com que elas possam ser executadas. O avanço de uma sociedade é muito importante. Não podemos permitir o regresso. E não é porque coisas como o Mazofi, né, tá acontecendo na Espanha que é certo. Gente, existem casamentos de crianças em alguns lugares do mundo e só por isso é certo? Não, o que que tá acontecendo com a nossa sociedade que tá dando voz pros idiotas como esses? Então, é importante, um exemplo, eu tô aqui fazendo um react, Ramses, dá a sua opinião sobre uma situação dessa pra gente ver. O bagulho é errado. Agora tem uma galera que consome como certo. O que que tá acontecendo na nossa sociedade? Eu tô chocada. Galera, muito obrigada a cada um de vocês. Obrigada vocês assistirem até aqui. A palavra secreta é... Chocada. Chocada. Gente, assistem mais conteúdos aqui na playlist, vocês poderiam maratonar. Seja membro cafezinho por apenas 1,99. E é isso. Um beijo. E até a próxima. Tchau.